O vídeo de hoje é exatamente o que vocês leram no título. Um top 10 com as maiores jogadas da história da NBA. E eu não estou falando de uma enterrada espetacular, por exemplo. Mas sim jogadas emblemáticas, icônicas e, sobretudo, importantes, que estão gravadas na memória de todo apaixonado pela NBA. Depois da vinheta. Here it comes! Boom shakalaka! No número 10 do ranking, o game winner de Damian Lillard no estouro do cronômetro que classificou o Portland para as semifinais do Oeste em 2019. A série estava 3x1 para os Blazers, que jogavam em casa e só precisavam de uma vitória para mandar OKC para casa. Com o jogo empatado em 115x115, Lillard esperou até o último instante para arremessar de 4 metros atrás da linha de 3 pontos. Ele não só classificou o Portland, como também converteu a sua décima bola tripla da noite, chegando a exatamente 50 pontos no duelo. Esse jogo marcou também a despedida de Paul George e Russell Westbrook com a camisa do Thunder, visto que, para a temporada seguinte, ambos seriam trocados para Clippers e Rockets, respectivamente. No nono lugar, temos um dos roubos de bola mais famosos da história da NBA. Em 1965, Will Chamberlain foi trocado para o Sixers e voltou para o Leste, onde enfrentaria Bill Russell e Boston Celtics nas finais de conferência. No jogo 7, em Boston, os Celtics venciam por um ponto, faltando 5 segundos, quando Bill Russell cometeu o turnover, lançando a bola no suporte da tabela em uma saída do fundo da quadra. Filadélfia teria uma última chance para tentar carimbar a vaga nas finais, mas John Havlicek roubou a bola para então Sam Jones zerar o cronômetro. A hegemonia celta estava mantida e a torcida invadiu a quadra para celebrar com o herói da noite. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buxa Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. A jogada número 8 é, na verdade, uma sequência de jogadas. Em um jogo da temporada regular 2004-2005, os Rockets perdiam para os Spurs em casa por 76 a 68, faltando apenas 35 segundos para o término do jogo. Tracy McGrady acertou uma cesta de 3 pontos, cortando a diferença para 5. Após dois lances livres convertidos pelos Spurs, a vantagem voltou para 7. Outra sexta tripla para T-Mac, dessa vez com falta. A vantagem cai para 3 pontos. Mais dois lances livres de San Antonio, diferença em 5. McGrady então acerta sua terceira bola tripla seguida. Houston, 2 pontos atrás. Na última posse de bola, o jogador de San Antonio escorrega e T-Mac cruza a quadra para a sexta da vitória. No total, McGrady marcou 13 pontos em 33 segundos para garantir uma virada heróica para cima do rival. A jogada 7 é de Magic Johnson no quarto jogo das finais de 87, jogando fora de casa contra o rival Boston Celtics. Os Lakers lideravam a série por 2x1. Nesse jogo 4, os Lakers chegaram a estar 16 pontos atrás no placar. Porém, após uma reação incrível, com apenas 7 segundos no relógio, a diferença havia caído para 1 pontinho. 106x105. Magic recebeu a bola de Michael Cooper e foi para um gancho simplesmente em cima das torres Robert Parrish e Kevin McHale. Vitória Angelina, que abriria 3x1 nas finais para posteriormente fechar em 4x2 e garantir o então décimo título da franquia. Essa seria a última série disputada entre Magic Johnson e Larry Bird. Vamos para os playoffs de 89, para o sexto lugar do meu ranking. O terceiro colocado Cleveland Cavaliers enfrentava na primeira rodada o sexto colocado Chicago Bulls. Com a série melhor de 5 empatada em 2x2, os instantes finais do jogo decisivo foram intensos. Faltando 6 segundos, Michael Jordan fez a sexta que daria a vitória para Chicago. Na sequência, Craig Hillow colocou Cleveland na frente novamente, deixando 3 segundos no relógio. E aí veio Michael Jordan com seu arremesso que ficou conhecido simplesmente como The Shot. MJ recebeu a bola, cortou para a cabeça do garrafão e, dando uma paradinha no ar, acertou o game-winning buzzer-beater que deu a classificação para Chicago. No quinto lugar, mais uma jogada dos playoffs de 2019. Raptors e Sixers empatavam a série de semifinais de conferência em 3x3 e o jogo decisivo era disputado em Toronto. Com o placar de 90x90 e somente 4.2 segundos no relógio, Hawaii Leonard recebeu a bola, conduziu até o corner e fez o arremesso completamente contestado por Joel Embiid. A bola caprichosamente bateu quatro vezes no aro antes de finalmente entrar. Essa foi a primeira sexta da vitória no estouro do cronômetro na história de todos os Jogos 7 e a única até hoje. Logo em seguida, os Raptors conseguiriam o primeiro título da franquia ao baterem os Warriors nas finais. A quarta maior jogada é mais um roubo de bola emblemático, esse aqui seguido de sexta. Era o jogo 5 das finais do leste de 87 entre Celtics e Pistons, com a série empatada em 2x2. Detroit venceu o jogo por um ponto quando Larry Bird partiu para a sexta e tomou um tocaço de Dennis Rodman. A bola saiu pela lateral e o árbitro marcou posse de bola para os Pistons. A Zéia Thomas acabou se precipitando na cobrança, Bird se antecipou ao pivô Bill Lambert que receberia a bola, passou para Dennis Johnson que fez a bandeja, que deu a vitória ao time Celta. Para mim, a narração mais clássica da história da NBA. A medalha de bronze vai para aquele que é possivelmente o arremesso de 3 pontos mais famoso de todos os tempos. Jogo 6 das finais de 2013 entre Heat e Spurs, com o time texano liderando a série por 3x2. Na última posse de bola, Miami perdia por 3 pontos e precisava urgentemente de uma bola tripla para não ver San Antonio comemorar o título. LeBron errou o arremesso de 3, mas Chris Bosh pegou o rebote e passou para Ray Allen salvar a temporada de Miami, que posteriormente venceria o duelo na prorrogação e também o jogo 7. Se os Spurs vencessem esse jogo, Tim Duncan teria aproveitamento de 100% em finais da NBA, com 6 de 6, assim como Michael Jordan. Reflitam. A prata vai para LeBron James, com um game winner? Não, com aquele que é o toco mais importante da história da NBA. Os Cavs estavam perdendo para os Warriors por 3x1 nas finais, mas conseguiram empatar a série e levá-la para o jogo 7. Com o duelo empatado em 89x89, e faltando menos de 2 minutos, Andre Iguodala teve a chance de colocar os Warriors na frente do placar em um contra-ataque. Mas LeBron James cruzou a quadra para dar este toco absurdo e evitar a liderança de Golden State no placar. Logo depois, Kyrie Irving acertaria a cesta de 3 pontos que garantiria o primeiro título da história do Cleveland Cavaliers. Porém, o lance mais emblemático foi mesmo o toco espetacular do King. Antes da primeira colocação, vamos a três menções honrosas. Reggie Miller, que converteu duas cestas de 3 pontos seguidas, mais dois lances livres, para totalizar 8 pontos em 9 segundos e derrotar os Knicks nos playoffs de 95. Reggie Miller, a cesta de 3 pontos no meio da rua de Stephen Curry, para derrotar OKC na prorrogação, em um jogo da temporada 15-16. E a cesta de Allen Iverson, que sacramentou a vitória no jogo 1 das finais de 2001 contra os Lakers, quando ele deu um passo por cima do seu marcador Tyronn Lue na sequência. Vamos para a medalha de ouro! A maior jogada de todos os tempos é de... Michael Jordan, no jogo 6 das finais de 98 contra o Utah Jazz. Tudo começou com o Jordan roubando a bola de Karl Malone no campo de defesa e carregando o Chicago ao campo de ataque. Os então bicampeões da NBA perdiam por 86 a 85 e precisavam de uma cesta simples para ficar com o 3-peat. Jordan partiu para cima de Brian Russell, deu o crossover e acertou o arremesso do título, que deixou o Delta Center perplexo. Em uma disputada série de 6 jogos, em que nenhum time chegou a 100 pontos em nenhuma partida, Jordan consolidou seu nome como o maior jogador de basquete de todos os tempos. E essas foram as 10 maiores jogadas, as 10 jogadas mais icônicas da história da NBA. O que acharam? Mudariam a ordem? Acrescentariam mais algum lance? Briguem nos comentários e nos vemos no próximo vídeo aqui no Bum Chocolat. Tchau!